Fala minha gente, esse é mais um Plantão BBB, aqui você fica sabendo de tudo que acontece dentro da casa e também com os participantes que saíram da casa, tudo em apenas um minuto, é o seguinte, Jess Lane já falou quem ela quer que chegue na final, mas agora a gente vai acompanhar quem ela acha que vai chegar, porque são duas perguntas, quem ela quer e quem ela acha que o público vai colocar na final, e é isso que eu venho trazer agora para você em apenas um minuto, Jess Lane falou para Ana Clara que infelizmente todas as pessoas que ela queria que estivesse na casa, ainda pessoas que ela queria que fosse para a final, não vão estar na opinião dela, Daí Jess Lane disse, para mim, pelo que eu estou sentindo do público, quem vai chegar na disputa final será Pedro Scooby, Paulo André e Arthur Aguiar, daí eu te pergunto, você concorda com Jess Lane? Deixa aqui o seu comentário, pois eu irei ler e fazer um vídeo e falar o seu nome, para ver se você concorda sim ou não, melhor, coloca aqui nos comentários o seu top 3, coloca o seu top 3 quem para você vai chegar na final, Eu me chamo Johnny Santos, você é bem vindo, bem vindo a este canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele joinha bacana, pois aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Big Brother Brasil, lembrando a todos vocês que a briga que aconteceu entre Arthur Aguiar e Pedro Scooby, tenho ela completa aqui no canal, corre para você conferir, até um próximo vídeo.